Ei garçom, na calçangria, vem doce e fria, na calçangria o garçom Ei garçom, na calçangria, vamos ficar, eu tenho um bato e chá Ei garçom, na calçangria, vem doce e fria, na calçangria o garçom Ei garçom, na calçangria, vem doce e fria, na calçangria, vem doce e fria, na calçangria